Olá, estamos iniciando mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com a delegada da Delegacia da Mulher de Santa Maria, Débora Dias. Este é o segundo de quatro programas que a TV Câmara de Santa Maria está realizando no mês de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Então, hoje, vamos conversar com a delegada Débora Dias. Tudo bem, delegado? Tudo bem, prazer estar no programa. Muito obrigado, o prazer é nosso. Delegado, com a sanção da lei Maria da Penha, em 2006, de lá para cá, se passaram vários anos, em 2006, passaram 12 anos, quase isso. Na sua avaliação, o que essa lei impactou para diminuir o feminicídio e os crimes relacionados ao gênero no Brasil? Olha, eu acho que a lei Maria da Penha foi um divisor de águas, né? Do que como se tratava a questão da violência contra as mulheres antes da lei e depois da lei. Antes da lei, muito mais centrado no privado, de que não tinha intervenção muito do Estado, que era uma coisa realmente de marido e mulher, né? Toda a violência. E depois, então, passou-se para o público, para a discussão, para o debate, né? Então, hoje, se debate muito mais, se fala na lei. Eu acho que a lei é importante nesse sentido. Ela, eu acho que, em muitas questões, ela diminuiu. Eu acho que, se nós compararmos com dados estatísticos de inúmero de ocorrência, nós vamos ver que mais ou menos se manteve, tá? Mas acredito que as mulheres têm procurado muito mais, denunciado muito mais, né? Só que a lei, na sua totalidade, ela não está sendo aplicada. Então, em termos de política pública, de prevenção, falta muito. E isso não está sendo feito. Então, hoje, nós temos o trabalho mesmo da polícia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da polícia que eu falo, Brigada Militar, Polícia Civil, né? Que atua, Brigada Militar, mais quando o crime realmente está ocorrendo. Polícia Civil, na investigação, na prevenção também. Mas, faltam muitas medidas que são previstas, né? Dentro da lei, que poderiam ter uma diminuição efetiva, realmente. E por que essas medidas não estão sendo aplicadas? É de vontade política mesmo. Eu acho que isso são medidas públicas que dependem... De capacidade do Estado, então. É do Estado, dos nossos políticos, dos nossos governantes. Isso é vontade política, né? Por exemplo, de empoderar mais essas mulheres, de dar estrutura para algumas mulheres que não têm a pós-denúncia da violência, né? De ter uma opção de trabalho, que às vezes elas também não têm. Então, eu só não quero ser muito sintética, mas é óbvio que tem mulheres que têm condições econômicas que também sofrem violência doméstica. A gente sabe disso, né? Mas boa parte também não têm condições e, às vezes, não conseguem sair desse ciclo porque falta todo um amparo, né? Aí nós temos, assim... Ah, o que é a causa da violência? As pessoas perguntam contra as mulheres. A causa da violência contra as mulheres é cultural mesmo. É a nossa sociedade que ainda é machista. E aí nós temos a previsão na Lei Maria da Penha, da mudança nos currículos escolares, já no ensino fundamental, para tratar de questões de direitos humanos e de gênero. Que eu acredito que não foi mudado nada ainda. Então, 12 anos da lei. Então, falta isso, né? Falta não só a parte criminal que está sendo feita, que nós fizemos, mas falta toda outra parte, né? De comprometimento do Estado, sociedade, família. Falando do Estado, né? Não do Estado aqui do Rio Grande do Sul, especificamente. Nós estamos falando do Estado, mas de forma mais ampla, né? Mas, referente ao Estado do Rio Grande do Sul, com a qual a Polícia Civil está subordinada, né? Saíram alguns números, recentemente, sobre uma diminuição da criminalidade no Estado do Rio Grande do Sul, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano de 2018, comparado ao mesmo período em 2017. Latrocínio, roubo, tudo isso, segundo os números, né? Da Secretaria Estadual de Justiça, diminuíram. Porém, a violência contra a mulher aumentou. Vou ler alguns dados, por exemplo. 119 lesões corporais contra mulheres em janeiro e fevereiro de 2017, e 137 em 2018, nesse mesmo período. Você está falando dos dados aqui, de Santa Maria, então. Exatamente, isso. Estupro de mulheres subiu de 4 para 19. Não, então, esse não é de Santa Maria, então. É, não, acho que é a nível estadual, que foi declarado há pouco, nessa semana, início da semana. A senhora acha que há uma incapacidade do Estado, a senhora falava isso há pouco, né? De combater essa violência especificamente com a mulher. A gente vê que outras violências, os números, acabam por horas diminuindo. Mas o que a gente tem nesses números especificamente, a violência para com a mulher aumentou. Há uma incapacidade nesse sentido? Eu acho que é uma incapacidade da sociedade. Não é só do Estado. Porque eu acho que esse problema não é só do Estado. É do Estado também, muito do Estado. Mas é uma incapacidade. Falta realmente o que eu te disse. Falta política pública, falta conscientização, falta educação, que nós não temos. Não só educação formal. Então, tudo isso é deficiente. Eu comento assim, vou só dar um exemplo básico da mídia. A mídia, do modo geral, a mídia, né? Então, essas propagandas, vamos começar pelas propagandas, que são extremamente machistas. Eu vou dar um exemplo só, do propaganda de carro. Então, que a maioria das propagandas de carro, a mulher não dirige, a mulher é motorista. E o que isso tem a ver com a violência? Isso, essa desigualdade de gênero no tratamento, isso aí fomenta a violência contra as mulheres. As mulheres não são respeitadas dentro da sociedade. Então, fora as propagandas que tratam as mulheres como objeto mesmo. E aquela história, objeto não se respeita, né? Objeto se dispõe. E o que acontece nos feminicídios é exatamente isso. Quando a mulher diz não, quando ela não quer mais manter o relacionamento, ela morre. Morre porque disse não. Por quê? Porque ela é propriedade, não é pessoa. Então, assim, é muito complexo a gente falar. Eu acho que isso dá uma discussão bem ampla, né? Mas, assim, nós fizemos muito. Por exemplo, ano passado, nós fizemos 89 prisões aqui em Santa Maria. 89 é a maior de todo o Estado. Nós, aqui em Santa Maria, nós tivemos, assim, eu digo para ti, diminuição em termos, assim, de feminicídios. Quantos feminicídios nós tivemos em 2017? Nós tivemos dois no ano passado. Eu vou dizer que não tivemos diminuição. Mas é o resultado do nosso trabalho que a gente verifica. Em 2017 tivemos dois. Esse ano, infelizmente, já tivemos um. Mas o que eu acho importante falar? Esses dois feminicídios, nenhuma das mulheres tinha registro na delegacia de mulher. E os feminicídios desse ano também não. O último registro da vítima desse ano era em 2006. Então, de alguma forma, o Estado está intervindo. Nós estamos prevenindo. Agora, não tem como a gente prevenir o que não chega até a delegacia. Então, eu acho que isso é importante frisar. Eu vi pelo último mapa da violência que o Rio Grande do Sul teve 89 feminicídios. É um número altíssimo. O Brasil tem quinto no mundo, né? Então, é uma coisa bem complicada. Isso é uma pergunta. Acho que a senhora já acabou respondendo que falta. O amparo do Estado como um todo, né? Porque, segundo a ONU, o Brasil é o quinto país mais violento do mundo para com as mulheres. E nós estamos à frente aí de vizinhos, né? Nossos da América Latina, da América do Sul. Por que o Brasil é tão violento com as mulheres? Eu acho que é mesmo esse tratamento de desdém, de cultural, né? De desrespeito. E a gente percebe que, infelizmente, é muito triste a gente constatar que gerações novas... Estão reproduzindo. Estão reproduzindo. Mas estão reproduzindo por quê? Porque não tem uma mudança, né? Olha, a lei tem quase 12 anos, como tu disseste. Então, nós teríamos que ter um avanço nessa parte, né? Não só na parte criminal. A senhora falava um pouco da mídia. A senhora considera, então, que a mídia contribui para essa reprodução de cultura, que a mulher é uma mulher objeto do homem? Contribui, porque... Eu estou falando muito mais de propaganda, não só de programa. Programas também, mas vamos falar de propagandas. Contribui, sim, porque a menina e o menino estão vendo isso desde cedo, né? Estão vendo como é tratada a mulher, como é tratada o homem. E isso... Essa desigualdade, essa assimetria que existe de gêneros no Brasil é o estopim para toda a violência. Você pode ter certeza. Os estupros ocorrem por isso, né? É sempre a subjulgação da mulher. É a violência. E muita gente não tem nem consciência disso. Qual faixa etária de mulheres está mais suscetível ao feminicídio? Olha, eu não tenho esse dado para te dizer especificamente. Mas te digo que eu acho que os dois, ano passado, não posso nem falar, mas tiveram todas as idades, né? Quarenta e poucos, trinta e poucos, vinte e poucos. Uma vítima de 2017, uma tinha 26 ou 27. A outra, acho que mais ou menos na faixa etária. Desse ano, acho que tinha 40, mais ou menos 40. Quer dizer, não tem uma idade certa. Assim como não tem uma faixa etária, não tem uma classe social também. É isso que eu ia lhe perguntar. Também, dando sequência a essa pergunta, né? Na última semana, nesta semana, aliás, na última quarta-feira, nós tivemos a morte de uma vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle Franco, uma vereadora negra. E aí, eu queria fazer o link pegando essa morte, né? Que está sendo muito comentada em todo o Brasil, né? Suspeita até de assassinato, né? Para fazer esse link com a questão das mulheres negras. A mulher negra, né? E de baixa, de uma classe social, com maior necessidade do apoio do Estado, uma classe social mais baixa, ela está mais à margem, está mais suscetível à violência do que uma mulher branca? Por exemplo, né? De uma classe social, uma classe média, uma classe alta? Eu digo que as estatísticas no Brasil dizem que sim, né? Porque essa vulnerabilidade da mulher, né? Mulher em si, então, em termos de violência, já é mais vulnerável, violência doméstica. Mulher negra é mais vulnerável ainda. E no Brasil, eu digo para ti que sim, nós temos estatísticas que as mulheres estão muito mais sujeitas às mulheres negras, à violência e à morte, ao feminicídio. Agora, em termos de Santa Maria, não tanto, mas não porque a nossa realidade, em termos de população negra, é menor do que algumas cidades, né? Então, só por isso. Então, se perguntar de Santa Maria, Santa Maria, não. Porque a grande maioria das rígias são, a maioria são brancas mesmo, porque a população, a maioria é branca. Mas, em termos de Brasil, sim. Sim. Então, poderia se afirmar que a violência doméstica, o feminicídio, ele tem classe social também. Não, eu acho que não. Não tem classe social. Vou até dizer, eu poderia até dizer, assim, ó, elas estão mais vulneráveis, estão, porque estão mais sujeitas à violência de uma maneira. Mas não tem, nós temos assim, ó, tivemos um feminicídio em 2013, eu acho, que foi de uma bancária. Nós tivemos feminicídios de médicas, nós tivemos de empregada doméstica, então, eu acho que não tem classe social. Pelas próprias notícias que a gente vê, percebe, né? Então, realmente não tem. Agora, que elas estão mais sujeitas a algumas, as mulheres negras, eu acho que estão como a população negra, do modo geral. Pela vulnerabilidade e, realmente, pela falta de, historicamente, né? Eu acho que já estão à margem, na verdade, né? Sim. Agora, entrando na questão, seguindo na questão econômica, né? Mas com outro viés. A gente ouve falar, né? Não de forma técnica, né? Como a senhora que é delegada, mas a gente, enquanto jornalista, enquanto uma abrangência mais genérica da sociedade, né? A gente escuta muito casos de, assim, a mulher fez o boletim de ocorrência, foi Maria da Penha, foi constatado, ela tem uma medida protetiva, o companheiro, o esposo, não pode se aproximar até 100 metros, né? Enfim, e daí, 15 dias, um mês, essa mulher retorna a esse relacionamento, né? Retoma a esse relacionamento. Isso acontece muitas vezes porque a mulher, nesses casos, ela é dependente economicamente do marido e, fora dessa relação, ela não teria uma outra solução? O poder, a questão econômica influencia nisso? Eu acho que tem várias influências no fato da mulher voltar, né? A mulher volta por vários motivos. Volta por dependência econômica, muitas vezes. Volta por medo. Volta porque, às vezes, muitas são justificativas por causa dos filhos, e isso em razão do poder econômico também, né? Mas esse retorno da mulher, ele é muito complicado porque ela volta e ela vai voltar a fazer o corrente de novo, na delegacia. Então, é muito difícil para ela registrar. E, às vezes, tem esse retorno. E ela volta, realmente, e acaba indo para a delegacia fazer novo registro de ocorrência. A gente sabe que isso vai acontecer, faz de novo, né? Isso realmente acontece por N razões, né? Não só pela questão econômica, mas acho que por ameaças, às vezes, nós temos medo, acaba retornando, né? Então, a gente que vê, percebe essa realidade todos os dias, pode dizer assim, ó, não é um fato simples, não é um fato que se possa julgar, porque ninguém está, na verdade, na pele da mulher, né? Só ela pode saber o que ela passa e por que ela volta. E, infelizmente, ela volta, né? Eu digo infelizmente porque vai, a violência vai continuar. A grande maioria retorna, retoma o relacionamento? Não, a grande maioria não, mas muitas retomam. Quantos, uma média, assim, de boletins de ocorrências, de ocorrências, Maria da Penha acontece em Santa Maria por mês? Tem uma média, mais ou menos? Uma média de uns 300 e poucos. 300 e poucos. Mais ou menos. No ano daria 3.600, quase 4.000 ocorrências. É, ano passado nós tivemos quase 4.000 ocorrências. 2017. Desculpa, ano passado nós tivemos quase 3.000. Por quê? Porque desde o ano passado, a atraguecida mulher está fazendo só violência doméstica e crimes sexuais. Antes nós fazíamos a mulher vítima em outras situações, né? Que não só violência doméstica. Então, deu uma diminuída, mas foi em razão de que nós fizemos agora só violência doméstica. 3.000 ocorrências. E agora, em 2018, nós estamos caminhando já, estamos no meio de março, caminhando para o final do mês de março. Quantas ocorrências de Maria da Penha nós já tivemos em Santa Maria em 2018? Olha, eu não sei esse dado para te dizer agora. Eu acho que em torno, eu acho desses dois meses, 400 e poucos, quase 500. Mais ou menos isso. Exatamente, eu não posso te dizer, né? Delegada, agora no dia 8 de março, que foi comemorado o Dia da Mulher, nós tivemos durante a sessão aqui, plenária, ordinária da Câmara de Vereadores, um projeto, uma proposição que se tornou projeto de autoria da vereadora professora Celita da Silva, que institui a parada segura. A partir das 22 horas, a mulher pode escolher um lugar onde ela se sente mais segura para descer, enfim, exatamente para combater e para diminuir essa questão do feminicídio. Projetos como esse são importantes na sua visão para contribuir com a diminuição do feminicídio? Eu acho que é muito bem-vindo esse projeto da vereadora Celita. É um estado de parabéns, eu acho, pela iniciativa, e já existe em outras cidades, né? Eu acho muito interessante, porque até uma semana anterior ocorreu um estupro aqui em Santa Maria, exatamente porque a mulher parou num ponto que não era o de costume dela, que era um ponto mais perigoso, mas parece que ela meio que se perdeu num momento de parar e acabou parando e acabou sendo estuprada, né? Então, eu acho que é muito importante. Essas são pequenas iniciativas, que pequenas podem parecer para quem não vivencia, né? Pegar um ônibus lotado à noite e descer em locais que são inseguros, mas que eu acho que são muito importantes. Eu acho, eu tenho certeza que as mulheres de Santa Maria, acho que não são só as mulheres, né? Está previsto também idosos e eficientes, né? Mas, então, falando das mulheres, que têm a agradecer. Eu acho que é extremamente válido a iniciativa e o projeto também. A lei, né? Já é lei, agora foi tornada lei? Já, né? Sim, sim. Está aguardando a sanção do prefeito. Mas já foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores. Delegada, alguns dias, a segunda turma do Supremo Tribunal de Justiça, mediante uma provocação da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, se não me engano, decidiu que mulheres grávidas, lactantes e mãe de crianças até 12 anos vão, devem, né? A partir da decisão tinha 60 dias, agora deve ter menos, para saírem do presídio e ficarem em prisão domiciliar, exatamente para o cuidado, né? Com os filhos. Como é que a senhora avalia essa decisão? Ela é importante, né? Para as mulheres e para uma sociedade mais evoluída? Eu acho importante. Eu acho que é... Eu acho... Eu entendo do meu ponto de vista que é muito importante, não só para as mulheres, mas principalmente para as crianças, né? O Brasil cuida muito pouco das nossas crianças. Exatamente. Nós vivemos essa realidade tão violenta hoje é porque ninguém se preocupa com a infância, né? Eu acho que é importante... É uma decisão importante, eu acho muito importante, vai ter reflexo na vida dessas crianças, mas é só uma decisão, né? É só uma atitude. Tem tanta coisa faltando, né? Em termos de proteção da criança e adolescente, que nós temos uma deficiência muito grande também de políticas públicas no Brasil. Exatamente. Entrando nessa questão das lacunas que existem na questão da proteção da mulher, na questão da proteção da criança, na última terça-feira, né? O Parlamento Municipal de Santa Maria homenageou a senhora Rosa Veiga pelo trabalho que ela faz, ela é uma servidora da Polícia Federal, pelo trabalho que ela faz no projeto Inspira, exatamente, né? Com o objetivo de aproximar as mães dos seus filhos, enfim, né? Existe muita coisa a ser feita, né? O poder público tem muito o que fazer para que realmente a sociedade tenha, esteja num estágio de bem-estar social. Como é que a senhora avalia? O que de emergente, assim, a senhora apontuaria se pontuar três coisas a serem feitas para diminuir a violência das mulheres? O que a senhora apontaria? Eu acho que, em primeiro lugar, a proteção mesmo das crianças é a educação. Eu acho que, primeiro, tem que ser... Eu acho que o básico é a educação. E a educação vai além da escola, mas também na escola, né? Temos aí uma educação para... O que está na Lei Maria da Penha? Direcionada ao respeito a direitos humanos e as questões de gênero, né? Com capacitação de professores, né? E aproximação das escolas, também das famílias, né? Eu acho que a família é o primeiro núcleo que a criança nasce e a primeira educação e exemplo que ela vai ter. Então, eu acho que aí nós temos, assim, ó... Falta educação, aí nós temos o problema também de adolescentes terem filhos muito cedo. Eu acho que isso é um problema também. Mas tudo, para mim, passa pela educação. Eu acho que a primeira coisa é a educação de forma ampla, né? Essa prevenção dessa maternidade precoce. Oportunidades para, na verdade, para adolescentes terem oportunidades de trabalho, de educação, de... Eu vejo até de esportes. Eu acho que o esporte é muito importante e nós temos pouco. Onde a gente sabe que o esporte tem envolvimento de crianças e adolescentes, a criminalidade é menor. Eu vejo que Santa Maria é deficiente em parques, em locais onde se possa ter lazer. Mas incentivo, principalmente, de esportes e acolher esses menores. Porque não adianta nós tratarmos a questão da violência contra mulheres já quando ela já explodiu. Quando nós tratamos a alegacia, o que nós temos? Nós tratamos de mulheres de 18 a 59 anos, né? Quando foram vítimas. As anteriores vão para a DPCA e as idosas para a delegacia do idoso. Mas todas essas mulheres, além dessa faixa etária, também sofrem violência, né? Então, eu acho que tem aí essa questão da preocupação com a infância, eu acho que com a infância mesmo que nós temos que ter. Tá certo. Nós vamos debater, seguir debatendo esses assuntos e muito mais. Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos entrevistando a delegada Débora Dias, que está à frente da Delegacia da Mulher em Santa Maria. Esse programa é o segundo programa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Durante o mês de março, o Câmara Entrevista estará entrevistando várias mulheres em homenagem à data. Delegada, a senhora contava nos bastidores, aqui antes de iniciarmos a entrevista, que a senhora está à frente da Delegacia da Mulher desde 2001. E a Delegacia da Mulher existe aqui em Santa Maria desde 2001. Então, ela acaba sendo precursora até a própria Lei da Maria da Penha, que foi sancionada em 2006. Queria que a senhora falasse um pouquinho do contexto da Delegacia da Mulher no combate à violência aqui para Santa Maria. Olha, ela foi inaugurada realmente em 2001, novembro de 2001, e desde então eu assumi a titularidade da Delegacia. Antes existia o posto da mulher, que não era uma delegacia, mas que tinha um delegado que respondia. Mas eu não sou de Santa Maria, mas sei do histórico das pessoas, das mulheres que lutaram muito para ter instalado a Delegacia da Mulher aqui. Porque nós sabemos que, como é um atendimento especializado, é importante. A delegacia tem um horário normal, o funcionamento do horário normal dela é de expediente, até as 18 horas. E é vez que muitas pessoas ainda gostariam que tivesse plantão. Não tem, hoje não tem como, porque não tem estrutura policial para ter um plantão. Mas por quê? Porque o atendimento é especializado. Nós temos ali uma equipe que quer trabalhar na delegacia da mulher. Porque quem não quer trabalhar na delegacia da mulher não tem como trabalhar. Então, existem outras delegacias. E ali é uma questão muito específica. Às vezes ocorre muito até de envolvimento. Por quê? Porque nós estamos tratando essencialmente com questões de família. É violência doméstica, está sempre envolvendo família. Então, tem um desgaste, às vezes, emocional, até maior. Mas... A equipe da delegacia da mulher é suficiente no seu julgamento? Olha, eu acho que a equipe de nenhuma delegacia, eu acredito que seja o suficiente. Hoje nós temos uma deficiência de policiais, né? Então, está saindo um concurso aí com acho que 1.200 vagas para ingressos policiais. Porque realmente, eu te digo que quando eu comecei em Santa Maria, eu tinha quase o dobro de policiais que eu tenho hoje. sendo que o número de ocorrências... A violência aumenta e o número de policiais diminui, né? É inversamente proporcional, né? Então, assim, é muito complicado. Mas o que nós... Por isso, assim, nós damos prioridades. E embora seja muito difícil escolher prioridades dentro da violência contra as mulheres. Porque a gente pega as questões que a gente acha mais urgente para fazer primeiramente, e deixa as outras. mas acaba fazendo, mas dentro do tempo que se consegue, né? Mas eu acho que mesmo assim nós fizemos, acredito, um trabalho muito bom aqui. Eu estava olhando até os dados, comparando dois meses do ano passado para esse ano. Por exemplo, esse ano nós já aprendemos cinco armas. O ano passado foram quatro, um pouquinho a mais, né? Então, nós temos um número muito... Só nesses dois meses nós aprendemos cinco armas. Nós temos um número de armas e apreensões muito grande aqui. De apreensões, de prisões, de mandado de busca. Então, a gente faz muito esse trabalho que acaba sendo, de qualquer forma, uma prevenção, né? Prisão não soluciona? Não soluciona. Alguém me perguntou, ah, mas ele vai sair. Ele sai, porque no Brasil não existe nem prisão perpétua, nem pena de morte. É óbvio que o agressor vai sair. Mas é um tempo que ele tira a vítima da situação de risco. Tem, querendo ou não, um efeito pedagógico, eu diria. Porque, principalmente para aquelas pessoas que nunca foram presas, elas acabam não reincendindo. A gente sabe disso. E a mulher sai daquela situação de risco. Depois é depois, né? Mas eu acho que é importante isso. A senhora falava da questão da Maria da Penha, né? Há poucos dias, esse parlamento, o Parlamento de Santa Maria, também homenageou, através do vereador Coronel Vargas, uma policial militar, militar, da Brigada Militar, por ter se destacado na Patrulha Maria da Penha. Então, hoje, pegando esse link, a gente vê várias mulheres desempenhando funções dentro da segurança pública. Na Brigada Militar, na Polícia Rodoviária Federal e assim por diante. Mas acredito que, na Polícia Civil, as mulheres é o organismo da segurança pública, onde, no meu ponto de vista, as mulheres ocupam maior... tem mais poder, ocupam mais postos de mando, como delegadas, que é o seu caso. Há 15, 20 anos, era difícil ver uma mulher, quando a senhora entrou em 2001. Verdade. Era difícil, eram poucas mulheres. Hoje, a gente vê aqui em Santa Maria, em outras cidades do Rio Grande do Sul, muitas delegadas. Eu, praticamente, acho que vejo mais até delegadas do que delegado hoje em dia, principalmente desses novos concursados na Polícia Civil. E também, em reportagens que a gente vê, a nível, na grande mídia, a nível nacional, várias delegadas dando entrevistas. Com toda essa conquista das mulheres, que ainda acredito que há muito a ser conquistado, mas tem que se reconhecer as conquistas das mulheres. As mulheres estão ocupando mais os espaços públicos na sociedade. Ainda há, no ambiente da segurança pública, no ambiente policial, muito machismo? O ambiente policial ainda é um ambiente muito masculinizado, na sua visão? Olha, eu poderia dizer assim, a polícia é uma instituição que faz parte da sociedade. E as pessoas que estão compondo a polícia fazem parte da sociedade. A sociedade, de modo geral, é uma sociedade ainda com muitos resquícios machistas. Mas eu não diria que, eu percebo assim, cada vez que, como tu disseste, tem mais mulheres mesmo dentro da polícia. eu acho que nós temos um bom trabalho dentro da instituição. Eu acho que não existe na instituição ser uma instituição que seja machista. Mas algumas pessoas, em alguns momentos, têm pensamentos machistas. E eu acho que isso ocorre. E a gente está mudando, tentando mudar essa realidade. E eu acho que, cada vez mais também, pela inserção de mais mulheres, então, acaba-se mudando a realidade e o pensamento que era de 20 anos, 30 anos atrás. Eu acho que o trabalho apresentado, claro que, como é um trabalho, polícia, a princípio, é um trabalho que se lembra realmente a força, né? Então, e as mulheres, em termos de força física, de regra, elas têm muito menos que os homens. Então, polícia seria um ambiente para homens e não mulheres. Isso é educação, né? Os meninos ganham, ganham, em tese, ganhavam arminhas. Hoje, não se ganham mais. Meninas ganham bonecas. Então, aí está a diferença, a educação. Mas nós estamos, acho que, nesse desafio, trabalhando tão bem quanto e cada vez tem mais mulheres mesmo. E eu acho que delegados tem um número bem significativo. Comparando a 2001, para agora, 2018, como é que a senhora avalia a questão, por exemplo, do machismo? Em 2001, a senhora sofreu mais com o machismo do que sofre hoje? Tu diz no... No seu ambiente de trabalho, na polícia. Olha, para ser bem sincera contigo, eu nunca sofri nada direto. Eu nunca senti isso. Se teve alguma coisa, ninguém me falou. Entende? E a senhora também não percebeu. Não, não. Assim, o que eu sempre conto que isso é real? Que quando eu fui lotada numa delegacia aqui do interior, que foi a minha primeira delegacia, uma determinada pessoa, que foi afastada de Souturno, procurou a polícia e queria falar com o delegado. E aí foi explicado que não tinha um delegado, que tinha um delegado. E a pessoa aí foi embora. Mas depois, uma semana, ela voltou e teve que falar com o delegado. E não porque não tinha opção, né? Então, e eu vejo isso. Isso foi um episódio que aconteceu. Não acontece mais, não, só não nota mais isso. Não, não. E aí, claro, né? A sociedade já está mais acostumada com a mulher. Exatamente. E eu acho que quando a pessoa conhece o trabalho, de repente, né? Ela tem esse resquício aí, machista mesmo, né? Ah, quer falar com o delegado. Não tem o delegado, vai ter que falar com o delegado, né? Se é uma coisa importante, vai conversar. Mesmo assim. Então, a pena de estupro coletivo foi aumentada há alguns dias, né? Foi aprovada, se não me engano, no Congresso, né? Essa decisão. Qual a sua visão? Sobre isso. Na verdade, não tem o delito de estupro coletivo, não existia isso, né? É um... É algo novo, né? É algo novo, né? Na verdade, é algo novo. Olha, eu vou ser bem sincera contigo, eu acho que é um tipo penal a mais, tá? Vai, claro, vai ser... A pessoa vai ser responsabilizada por isso. Eu acho que a pena é maior, eu acho que é importante a pena ser realmente maior, porque é um crime grave, né? Mas isso não vai diminuir o estupro coletivo. Porque vai diminuir o estupro coletivo como qualquer outro tipo de violência, são outras medidas, não é só a lei penal. Porque é muito fácil criar uma lei, como os nossos políticos fazem, cria uma lei, ó, a resposta tá aí. Agora tem uma pena alta para o estupro coletivo, não vai mais ter estupro coletivo. Não existe isso, né? Então, não existe. O que existe é fazer a prevenção disso aí. Qual é a prevenção? É começar lá na base mesmo de tudo, porque é educação, de novo, eu voto com educação, porque não tem outra. O amparo do Estado. É o amparo do Estado. Não é criar a lei que vai diminuir o estupro. Assim como não foi criar a lei do feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio, que diminuíram os feminicídios. Não diminuíram, infelizmente. Outro tipo de violência, que agora, com o avanço da tecnologia e das redes sociais, é bem recorrente, é a questão da violência através da internet. Existem casos de violência, de violências contra a mulher através da internet aqui em Santa Maria? Existem. Eu acho assim, a internet é muito boa, mas tudo que vai para a rede, bom ou ruim, tem uma repercussão muito maior. Então, existem vários tipos de delitos envolvendo as redes sociais. Desde a pessoa que termina o relacionamento criar uma página fake ou falsa, com o nome da ex, por exemplo, e aí colocar até mesmo que a pessoa faz programas sexuais, etc e tal, até os chamados nudes que eu, sinceramente, como autoridade policial, por tudo que eu já vi na delegacia, recomendo que nunca faça. O que ocorre? Isso vai acabar nas redes, vai acabar nas redes, ou na internet, ou o que as pessoas, o que acontece? Termina o relacionamento, o agressor tem as fotos íntimas, as fotos, os nudes da ex, aí ele manda pelo WhatsApp, pelo aplicativo, para amigos, para familiares, ou até mesmo posta, em outros momentos. E aí, nas redes sociais, isso acaba tendo uma violência moral muito grande contra a vítima. E, claro, vai ter uma responsabilização criminal? Vai ter. mas nenhuma vai ser suficiente pelo impacto negativo que teve a pessoa em ter esse tipo de... Ter essa sua intimidade violada. Em alguns países já existe uma criminação específica para essa chamada pornografia da vingança, porno revanche. Eles já criminalizam. Aqui no Brasil ainda não tem. Daqui a pouco vai ter. Mas o que é isso? Outra questão da cultura, da educação. E da cultura da educação. Porque quem que fica humilhado, violado, é a mulher. Não existem casos que eu tenha conhecimento da mulher postar nudes do homem. E ele se sentir ofendido. Claro. De 2001 para cá, a senhora nota que esse tipo de violência contra a mulher vem aumentando em Santa Maria? Através da internet. Tem muitos casos. Tem muitos casos. Agora, até nas últimas semanas não tive nenhum. Mas, assim, de regra, sempre tem. Sempre tem. Acaba... Termina o relacionamento. O maneiro de se vingar da pessoa é fazer esse tipo de comportamento. Que é criminoso. É... Uma questão, assim, que eu acho que é importante para a sociedade é que as pessoas muitas vezes associam a Lei Maria da Penha somente à violência física. Mas ela contempla outros tipos de violência. Eu queria que, de forma objetiva, a senhora falasse um pouco mais sobre sua violência patrimonial, os outros tipos de violência. na verdade, a Lei Maria da Penha é a branca de violência de modo geral. No artigo 5º fala que a violência é a violência contra a mulher. Toda a ação ou omissão que agredir, atingir a mulher nas formas tanto física, sexual, moral, psicológica e patrimonial. A violência é baseada em gênero. Tem que ter essa questão do gênero. Então, claro que é muito mais fácil visualizar, perceber a física, que são as lesões, o soco e tal, etc. Mas nós temos a violência psicológica, que segundo a Lei Maria da Penha, então vai enquadrar dentro do Código Penal o quê? As ameaças. O constrangimento ilegal, de repente. A ameaça, que eu acho que é o que mais tem na delegacia. O que é ameaça? A ameaça é aquele tipo de crime que paralisa a vítima, que fica com medo. E é ameaça, às vezes, que faz com que ela não registra também. Que é ameaçar a pessoa de alguma coisa injusta, um mal injusto e grave futuro. Fala no nosso Código Penal, artigo 147. Essa é a ameaça. E é a violência também. Aí nós temos a violência psicológica. A violência moral, segundo a Lei Maria da Penha, ela se enquadra em quê? Na calúnia, injúria e difamação. E aí, da internet, nós entramos na difamação, principalmente. Que são aqueles tipos de crimes, fora a calúnia, injúria e difamação, resumindo bem rapidinho, que ofende, a injúria ofende o que a pessoa pensa dela. É desmoralizar, ofendê-la, fazendo com que ela se sinta realmente constrangida, ofendida, violada, no sentimento que ela tem dela mesma. E a difamação é aquilo que a sociedade, ou a comunidade, pensa dela. Então, ocorre a difamação quando o agressor atinge a moral dessa vítima perante a sociedade. que é, então, postando, às vezes, em redes sociais, isso aí, criando os perfis falsos, criando uma imagem falsa da vítima, mas desmoralizando a violência moral. E a violência patrimonal, que também ocorre, aí a gente pode traduzir muito mais no crime de dano, que é muito comum nas relações domésticas o crime de dano. Tem aquela briga que quebra celular, destrói o celular por ciúmes ou não, o que acontece muitas vezes que a gente percebe e não é incomum é o agressor brigar com a vítima e depois brigar cortar toda a roupa, queimar a roupa, estragar as maquiagens, quebrar a maquiagem, etc. e tal, como se, para atingir, para atingir a mulher, né? Então, esses tipos de violência são, infelizmente, recorrentes. Sim. Nós estamos, né, chegando ao final do nosso programa, mas eu queria fazer uma última pergunta. A senhora abordou muito a questão que somente a lei, na sua visão, não vai resolver os problemas, né? Que o Estado tem que dar esse amparo com educação, com várias outras questões, com a saúde para a mulher, o Estado está falhando nesse sentido segundo a sua visão. Então, eu queria lhe fazer duas perguntas em uma, né? levando em consideração isso que a senhora acha da omissão de certa forma do Estado, né? A senhora acha que, por exemplo, a intervenção militar que acontece, que acontece agora no Rio, na sua visão, é uma saída para diminuir a violência naquele Estado? E como a senhora considera, como a senhora vê, por exemplo, a pauta da descriminalização da maconha, por exemplo? Ah, agora tu entrou dois assuntos que não tem nada a ver com a violência contra a mulher. Bem, mas assim, primeiro, não concordo com a intervenção, mas eu acho que isso é um assunto que poderia render muita discussão. Eu acho que não é a solução, tá? Não estou no Rio de Janeiro, acompanho pela mídia o que ocorre, mas eu acredito que não, eu poderia pautar algumas coisas que eu entendo sobre intervenção, mas assim, não acho que a intervenção militar, entre aspas, mas é mais ou menos uma intervenção militar mesmo, porque a interventora é um militar, né? Não é a solução. Eu acho que aí, ó, o Estado ali falhou todo, deixou falhar todo no Rio de Janeiro, né? Mas não é dessa forma que você vai se resolver. E as pessoas que moram lá sabem disso também, né? Infelizmente, né? Não é dessa forma. Tu falasse da legalização da maconha? Isso, da descriminalização das drogas, né? A maconha que está na pauta. é assim, ó, eu também não concordo, mas é opinião pessoal minha, tá? Eu não concordo por vários motivos, tá? Eu acho que a... Na verdade, você descriminalizando a maconha, você vai estar incentivando até da mesma forma, ao mesmo tempo, não digo uso, porque quem usa, usa, quem não usa, não usa. Mas, assim, ó, não tem que poder... E como é que fica o histórico do traficante? Tá? E eu não acho que só a maconha seja uma droga tão inocente como se fala, tá? E eu vejo nos países que foi descriminalizado e não funcionou. A Holanda foi um dos primeiros países que descriminalizou que se usa. O número, por exemplo, de índice de violência doméstica é muito alto lá. Então, isso não é um dado que não se coloca. junto com... Eu acho que o ambiente da venda da droga, do tráfico, é extremamente promíscuo e prejudicial. Eu acho que o Brasil não tem estrutura para descriminalizar, tá? Assim como eu acho que o Paraguai também não tem. Uruguai, desculpa, também não tem. Agora, uma coisa pensada, mas a pergunta é realmente o Brasil tem estrutura para fazer isso? Eu não acredito, a não ser que me provem. Olha, então vamos passar. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, olha o que está acontecendo no Brasil. O Brasil tem controle sobre isso, o Brasil não tem controle sobre várias coisas. Vai ter controle sobre o usuário, né? E é a minha opinião. E eu vejo assim, quem trabalha com criminalidade, quem trabalha e vê todos os dias os efeitos da droga, não tem como achar que é bom. Entende? Eu, como delegada de polícia, não tenho como achar que isso é bom. Agora, respeito a opinião contrária. Claro. Eu fiz essa pergunta por entender que ela foge um pouquinho da questão do feminicídio, da questão da mulher, mas que a mulher também está inserida na questão do tráfico, muitas vezes como vítima também, e também na questão do estado do Rio de Janeiro. É uma pergunta mais ampla, mas também tem essa relação que a mulher está inserida nessa relação, nesses contextos. Delegada, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV Câmara para tratar de um tema tão importante e tão caro para a sociedade que é a luta por mais igualdade das mulheres e o combate ao feminicídio e à violência por gênero, pela questão do sexo. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Tá bom, obrigada. Estamos chegando ao final de mais um Câmara Entrevista. No programa de hoje, conversamos com a delegada Débora Dias, que está à frente da Delegacia da Mulher de Santa Maria. Essa foi a segunda entrevista em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Durante todo o mês de março, o Câmara Entrevista estará entrevistando mulheres em homenagem a esta data. Gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.